Música É na pegada do rapelho, é na pegada do rapelho Essa é mais uma produção, DJ Cassiano O amigo dos saudades não aguentou Logo eu, que me joguei, esqueci Tirar ela da minha nete, agora virei definente Desse coração falvado, mas essa não havia parte A minha paga é quando cheguei em casa Depois de três dias de vagas e nada E ela não fala pra mim abraçar A minha paga é na segunda-feira Depois de três dias de vagas e nada Acorda sem ninguém A minha paga é Sabe que ela não tem A minha paga é essa, laqueiro O meu caro é o nome dela que perco de mim Acesse o meu canal do Youtube, DJ Cassiano O meu caro é o nome dela que perco de mim Logo eu, que me joguei, esqueci Tirar ela da minha nete, agora virei definente Desse coração falvado, mas essa não havia parte A minha paga é quando cheguei em casa Depois de três dias de vagas e nada E ela não fala pra mim abraçar A minha paga é na segunda-feira Depois de três dias de vagas e nada Acorda sem ninguém A minha paga é A minha paga é A minha paga é quando cheguei em casa Eu tô de três dias de vagas e nada E ela não fala pra mim abraçar A minha paga é na segunda-feira Depois de três dias de vagas e nada Acorda sem ninguém A minha paga é A minha paga é quando cheguei em casa Eu tô de três dias de vagas e nada Música Música Música